Olá, amiguinhos! Estão bons? Espero que esteja tudo bem convosco. Comigo está. Eu chamo-me Vera e trabalho na Biblioteca Municipal de Torres Vedras. Antes de eu dizer qual é a história que vou contar, eu quero agradecer desde já à Editora Bruar por nos deixar partilhar esta história, O Ponto Convosco, de Peter Reynolds. Muito, muito obrigada à Editora Bruar. E quais são as regras para ouvir histórias, amiguinhos? Quais são? Não ouço. Essas mesmo, boquinha bem fechada, ouvidinhos bem abertos, perninhas às chineses, porque a Vera vai contar até quanto? Três. Isso mesmo. Vamos lá ajudar a Vera? Um, dois, três. Era uma vez. O ponto. A aula de desenho tinha terminado, mas a Vera continuava colada à cadeira. A sua folha estava vazia. A professora da Vera debruçou-se sobre a folha em branco e comentou. Ah, já sei. Um urso polar no meio de uma tempestade de neve. Ah, professora, é muito engraçado. Eu não sei desenhar. A professora sorriu. Tenta fazer uma marca qualquer e vê onde ela te leva. A Vera, chateada, agarrou-a no marcador e com toda a força, gravou-a em cheio na folha. Pronto, professora. Aí tem. A professora pegou-a na folha e olhou-a com toda a atenção. Hummm. Em seguida, devolveu-a à Vera e pediu-lhe. Agora, assim não. Durante alguns segundos, a Vera ficou... Hummm... Pensativa. Bem, talvez não saiba desenhar, mas a desenhar o meu nome eu sei. Vera! Na semana seguinte, quando entrou na sala, a Vera não quis acreditar no que viu. bem, pendurado por cima da secretária e da professora, era o ponto que tinha feito. O seu ponto. Numa magnífica cultura dourada. Puff, eu consigo fazer um pouco melhor que aquele. A Vera abriu a sua caixa de aguarelas ainda por estriar e deitou mãos à obra. A Vera pintou e pintou e pintou um ponto encarnado, um ponto roxo, um ponto amarelo, um ponto azul. Quando o azul se misturou com o amarelo, descobriu que podia fazer um ponto verde. A Vera continuou a experimentar pontos e mais pontos de diferentes cores. Se consigo fazer pontos pequenos, também sou capaz de fazer pontos grandes. A Vera começou então a espalhar as suas cores com um pincel maior, num papel maior, de modo a fazer pontos ainda maiores. A Vera até fez um ponto sem pintar um ponto. Algumas semanas mais tarde, na exposição de arte da escola, os pontos da Vera foram um enorme sucesso. Ali, a Vera reparou num rapaz que não tirava os olhos dela. Ah, tu és uma artista incrível! Quem me dera saber desenhar! Ah, aposto que consegues! Eu? Eu? Eu não! Eu nem sequer consigo fazer uma linha direita com uma régua! A Vera sorriu e entregou ao rapaz uma folha em branco e pediu-lhe. Mostra-me! 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 O lápis do rapaz tremia enquanto traçava a sua linha. A Vera olhou com atenção para o rabisco do rapaz e depois disse... Cada um pouco. O mesmo passo. Northgate. O Ponto. Assina. E capoca marmolada! A história está contada! o ponto de Peter Reynolds e editora Bruar Amigos, espero que tenham gostado desta história ela tem uma mensagem muito bonita que é nunca desistam de nada ou seja não digam não consigo sem experimentar e tentar primeiro todos nós conseguimos fazer alguma coisa basta puxar por esta caixinha mágica que nós temos aqui dentro da cabeça o cérebro, a imaginação eu acredito que vocês são capazes nunca deixem de sonhar assim como a Vera desta história que posso ser eu, tu, tu tu e tu Amiguinhos, obrigada por estarem desse lado ou ouvir esta história eu gostei e gosto muito de estar deste lado a contar as histórias que nós, Biblioteca Municipal escolhemos para vocês espero que tenham gostado e despeço-me com muitos 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 beijinhos e abraços virtuais da Biblioteca Municipal de Torres Pedras e da Vera e outra coisa a nos determinar quero agradecer a todos que estiveram envolvidos nestas histórias que nós partilhamos na nossa página muito muito obrigada a todos aos meus amigos Biblioteca Municipal de Torres Pedras e a todos os meus colegas que estiveram envolvidos nestas partilhas muito muito obrigada beijinhos adeus até à próxima fiquem bem tchau